Quando da brisa no açoite a flor da noite se curvou Fui se encontrar com a maroca, meu amor Eu tive na arma um joque duro quanto ao muro já no escuro Meu olhar andou buscando a cara dela e não achou Minha viola gemei Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou Minha maroca resorbeu pra gosto seu Me abandona porque os batista nunca sabe trabalhar Isso é besteira que das flor que brilha e cheira a noite inteira Venha pois as frutas que da gosto saborear Minha viola gemei Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou Minha polícia Minha polícia Minha polícia Obrigado.